investidor e investidora, tudo certo com vocês? Bruno, hoje inclusive eu tentei fazer uma live no YouTube mal fadada, que acabei de ficar sabendo, ficou um tempasso sem volume, peço perdão, depois eu refiz, mas não tinha a galera online, enfim, vou aprendendo, pretendo trazer para vocês, pelo menos uma vez a cada 10 dias, uma live, para fazer aquele resumo, vocês vão pedindo os ativos e eu vou dando uma vasculhada neles ao vivo e a cores, muito bem, hoje eu vou falar sobre a Randon, Rapt4 eu escolhi aqui, fundada em 49, material rodoviário, conjunto de 9 empresas que produzem um dos maiores portfólios, produtos de transporte de cargas do país, governança não é muito boa, nível 1, tem aqui a DRAMP, participações em administração limitada, certo? A APN tem o melhor free float, por isso que eu escolhi a Rapt4, tem um pouquinho também de previdê, previ, né? Governo envolvido. Em 2018 ela manteve um bom, uma boa gestão, certo? Seguindo aí a política de 2017, muito bem, e ela tem aqui, que mais? Que mais? Que mais? Uma receita crescente, certo? Novamente, batendo aqui a sua receita histórica, né? Muito legal isso, um lucro no líquido também crescente. Então, uma empresa aqui positiva, tem dado certo as suas atitudes e ações nos últimos anos, tem gerado bons resultados, né? Na Fundamentos, a gente pode ver o PL lá em cima, certo? Que não é muito bom para a gente. Um ROE e um ROE aqui trabalhando para ficar acima dos 10%, né? A empresa realmente está indo bem nos últimos anos, recentes, né? Lucrativa no último tri, lucrativa no último ano. Vamos lá, direto já para a margem técnica. E eu vou fazer uma atualização, certo? A atualização minha vai ser o seguinte, eu tinha esse trade aqui que já finalizou, certo? Entre os R$7,92 até os R$8,95, tá? Agora, eu considero uma região de venda, mas se você tem interesse em negociar, o que eu estudo aqui, né? Dentro dessa movimentação atual? Eu acredito que a RAPT4 vá dropar, retrair até R$8,48, quiçá, quiçá ela desce um pouquinho a mais, vamos supor que ela faça esse movimento aqui, até R$8,22, que é meu ponto principal. Então, se vocês falarem para mim onde que é o seu suporte mais forte no atual momento, R$8,22. Então, é esse movimento que eu espero que ela venha a fazer. Ela não teve muita volatilidade nessa subida, então eu acredito que se cair, vai cair com certa facilidade, porque não teve aqui um movimento forte de venda. Muito pelo contrário, apesar de ter sido simétrico, um aqui, um aqui, outro aqui, foram pullbacks pequenininhos. Então, eu espero sim que ela venha para a região dos R$8,48 até R$8,22. Essa é a faixa de preço, que está em azul para vocês aí, que eu considero, azul escuro, na linha horizontal, que eu considero ser o suporte para uma boa compra, se você acredita que ela vai, de fato, por exemplo, fazer isso daqui. Então, esse é um ponto, compradores, esse é o movimento, LTA, já é uma LTA com certa história, com toques, então ela é bem consistente. A gente pode tanto escolher a LTA como o preço entre R$8,22 e R$8,48, certo? Então, essa é a região que eu acredito. Agora, se você é vendedor, vocês podem olhar aqui, desculpa o pessoal do celular, espero que vocês estejam conseguindo olhar, mas eu tenho aqui um padrão de venda nessa região de R$8,95. Então, se você está negativo, se você está pessimista, melhor dizendo, em relação a RAPT4, é uma boa região para você acreditar na quebra da LTA, certo? E manutenção desse movimento aqui, certo? Então, esse é também um ponto, por quê? Porque a gente encontra aqui uma região de resistência, certo? Ou de, no mínimo, lateralização. Resistência, suporte. Se ela vier testar suporte, esse é o movimento que eu acredito que ela vai fazer, mantendo aqui uma certa tendência ou uma lateralização. Então, acho que são os dois perfis, se você está comprado, se você é comprador, eu teria a região dos R$8,95 como alvo, tá? O próximo alvo para mim está aqui na região de R$9,66. Então, se você está segurando ainda, R$9,66. Vou pôr em vermelhinho aqui. Nada mais, nada menos. E depois R$10,29. Se você é vendedor, aí eu já tenho, deixa eu corrigir aqui, a região de azul como região de entrada e o preço já invade essa região. E o alvo, toda essa pernada atual. Ou, vamos fazer os estudos aqui. E para acreditar que nós temos, visivelmente, a gente tem aqui um fluxo, sendo o principal. Então, projetar esse para baixo. No mínimo aqui, para quem tem lateralização, mas quer aproveitar um trade. E depois, para quem é vendedor na ação, aí realmente tem um bom alvo para baixo. Tá certo? Eu fico por aqui. Uma atualização para vocês. Acho que as faixas de preço estão bem estabelecidas aí. R$8,22, R$8,48, suporte. R$9,66, R$10,29, resistência. Tcherto? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios. Por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.